E hoje no nosso espaço cultural nós vamos aproveitar um pouquinho e apresentar um talento do Rio Grande do Norte, é um talento potiguar, Zé Lito está conosco e ele é natural de carnavais. Zé Lito, vamos falar um pouquinho assim da sua história musical, que você já vem cantando, vem viajando, vem trabalhando por muitos lugares, para que já está aí e te conheça um pouco mais. Bom, eu sou natural de carnaubais, uma pequena cidade do Rio Grande do Norte, maior reserva de carnaubeira da América Latina, a gente luta para que essa reserva continue de pé e assim, tenho percorrido, só não percorri ainda a região norte, né? Aí eu não conheço Jataí, nem o estado de Goiás, mas é um sonho conhecer, inclusive o Museu de Cora Coralina, porque já no meu primeiro disco eu compus uma canção chamada Coralina, que é uma referência poética para mim. Então, quer dizer, gostar de Goiás você já tem ali até as referências. É, enfim, carnaubais, minha cidade, né, nordeste, cidade, e também uma referência do estado por ser uma terra de poetas. E o meu trabalho tem um pouco dessa coisa da poética vaziana, como a gente fala aqui. E dentro desse trabalho aí, ele já foi além só da música, né? Porque você também já fez trilha para um filme. Como é que foi essa história aí da trilha? Bom, tem um cordelista chamado Antônio Francisco, que eu quero na sequência apresentar um pouco do trabalho dele. E hoje é o maior poeta da literatura de cordel, né? É um trabalho que vem aí ganhando proporções extraordinárias, né? E o Antônio Francisco foi feito um documentário chamado Poeta e a Bicicleta, né? Que fala sobre a viagem dele, né? Ele percorreu o nordeste todinho, a bicicleta. E aí o Tales Chaves, né, o diretor do documentário, me convidou para fazer a trilha. E foi assim, esse ano eu fui classificado no Festinho de Portugal. E eu tenho a felicidade de estar participando desse trabalho que está percorrendo em todos os países de língua portuguesa. É um trabalho que já rompeu fronteiras. É. Agora você escreve, você interpreta, você canta. É, um pouquinho de tudo, né? Vamos mostrar para já aqui alguma coisinha assim, do Zelito, para que as pessoas possam conhecer mais desse artista. Bom, eu vou fazer... Já que a gente está fazendo literatura de cordel, eu vou recitar um pouco aqui. Os Animais Têm Razão. Que é uma viagem de um romeiro que vinha de Canindé, pagador de promessa, né? E aí ele escuta uma conversa de sete animais debatendo sobre o comportamento de nós, seres humanos. E ele diz assim... Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a catinga cor de cinza, duvido não ter parado para ficar olhando o verde do juazeiro copado. E sair dali pensando como pode a natureza num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tamanha diversidade, criar tamanha beleza. E aí ele vai contando o que diz os animais sobre nós, pobres seres humanos. E o porco dizia assim, pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta do jeito que o homem vai. Vai acabar o planeta. Já sujaram os sete mares do Atlântico ao mar Egeu, as florestas estão capengas, os rios da cor de breu, e ainda por cima dizem que o ceboso sou eu. Os bichos bateram o pau, mas o porco deu com a mão. O rato se levantou e disse, preste atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem sim é que rouba, vende a honra, compra o nome. Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come e somente o necessário para saciar nossa fome. Aí palmas, gritos e assovios ecoaram na floresta. A vaca se levantou e disse, franzindo a testa, eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente, é doido e se faz de cego, não sente o que a gente sente e quando nasce, é tomando a pulso o leite da gente. Entre palmas e gritos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse, também sou perseguida pelo homem para todo canto que vou. Para vocês o homem é ruim, mas para nós ele é cruel, mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarrega todo o óleo, em cima da cascavel. É certo que eu tenho veneno, mas nunca fiz um canhão e entre mim e o homem há uma contradição. O meu veneno é na presa, o dele no coração. E entre os venenos do homem o meu se perde na sobra, numa guerra o homem mata, centenas de uma manobra e ainda tem cego que diz, eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um esturro é que o rato pulando pisou no rabo do burro e o burro partiu para cima do rato para dar um burro. Mas o mocego notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse, calma rapaz, baixa a guarda, abre o casco, não faça o que o homem faz. Os bichos gritaram, burro, burro, muito bem. O burro disse, calma, ainda tem. O cachorro e o mocego que querem falar também. O cachorro disse, amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano sem prum e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim e a vacina da raiva, em vez dele, dão em mim. Aí os bichos gritaram, vai em frente. Mas o cachorro parou e disse, falta o mocego, dizia o que ele sente. O mocego abriu as asas, deu uma grande risada, disse, eu sou o único que não posso dizer nada. Porque o homem pra nós tem sido até camarada, constrói castelos enormes, com sino, torre, altar, põe cerâmica, azulejo, e dão pra gente morar. E deixam milhares deles nas ruas, sem ter um lar. O mocego abriu as asas, se perdeu na escuridão. Peguei no sono ligeiro e não vi mais nada não. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu poleiro, procurei os animais, não vi nem o roteiro. E somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu ia fazer a sanfona, mas a minha sanfona sumiu aqui. A sanfona sumiu. Agora o mais interessante, a sanfona. Acabou de aparecer a sanfona. Como é que é essa história aqui dessa sanfona? Eu disse olhando as pegadas, se essa reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de espiúbas de cigarro, com a danapa e papelão. Bordei a maca nas costas e saí cortando o vento, tirei a viagem toda sem tirar do pensamento, dos sete bichos zombando do nosso comportamento. Pois quando passo na rua, que vejo um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão, agredindo a natureza, eu tenho plena certeza, os bichos tinham razão. Fantástico! Agora vamos contar aqui um pouquinho dessa sanfona. Como é que surgiu isso? Você viu alguém fazendo? Você começou a inventar isso aí? Como é que é essa história da sanfona? Em 2003, a gente participou da montagem de um espetáculo de teatro chamado Coivarins, que foi onde eu tive contato com a poesia, o cordel de Antônio Francisco. E foi um espetáculo, assim, de muito experimentalismo, entendeu? E aí eu aprendi a tocar rabeca nessa montagem. E tem um músico chamado Mazinho Viana, que também estava na montagem, um parceiro meu. E eu lembro que ele usava uma caneta. Não sei de onde ele já trouxe isso, mas ele usava uma caneta. E aí eu acabei que disse, pô, se uma caneta toca, vamos colocar duas. Coloquei três e agora estou em quatro. E a gente percebe aqui que ela já está ficando desgastada, porque ela toca aqui nas cordas. É. Mas assim, eu já estou experimentando outros materiais, né? Criando novas sons. E outra sonoridade. Daqui a pouco anda com um violão e uma orquestra inteira. Pois é. E aí eu consigo tirar os acordes, né? O céu é sertão, a pinga, fauna e flora, a maior expressão do nordeste e mundo afora. Sanfona, triângulos, a bumba, chacha do repente e baião. Viva a missa do vaqueiro, as festas de São João. Aço preto, boiadeiro, a vida e a ribação. Canta um chote no meu peito, a boio de estimação. Da asa branca no céu, cumprindo seu destino. Recordação que vive na alma do nordestino. Isso é coisa de nordestino, né? Porque na verdade eu digo que eu sou fruto da... Como é que se diz? De uma resistência, né? Porque assim, a gente passou por todo um processo de... Eu sou natural daqui, de uma pequena cidade e passei por todo o processo de seca, de inverno. Você conhece bem essa realidade. Pois é, e a gente acaba que... Até o próprio biotipo acaba que se fortalecendo, né? Nessa coisa de subsistir. E eu acho que a arte, ela está... Eu acho que a arte produzida no nordeste, eu acho que tem isso, né? A gente poder estar distante dos grandes centros. Eu acho que hoje, mesmo com todo o advento da internet, da tecnologia... Essa comunicação rápida. Da comunicação, mas a gente... Eu acho que... A gente acaba que... Voltando um pouco para as origens. Eu acho que manter as origens aí, eu acho que ainda é a grande saída. E aquela frase que disse, que cantar o Deus, você canta o mundo. Eu estou pensando seriamente nisso, de dar as minhas avoadas, mas retornar sempre para o nascedor. Só para a gente mostrar alguns detalhes aqui, Zé Lito está de pé no chão. Isso aqui, nós estamos na casa dele, mas isso aqui fica à vontade sempre, assim. É, aí tem um pé de juazeiro. Eu também quero mostrar isso aqui, porque dá para mostrar aqui, a gente mostrar o juazeiro, que está aqui bem do lado. Esse é o juazeiro. E nessa época do ano, ele está carregado de flores. Então, aqui está o juazeiro, que ele já cantou aqui logo no início. da nossa conversa. Mostra mais um pouquinho de música aqui. Vamos fazer. Foi no pé daquela serra que eu nasci e me criei. Foi no pé daquela serra naquele taco de chão. Foi no pé daquela serra que eu deixei meu coração. Foi no pé daquela serra Estão me enterrado nela. Aquela serra guardou todos os meus segredos, Minha infância, meus brinquedos Estão me enterrado nela. De madrugada, eu chamava a marinha, Subia a serra para ver o sol nascer, E me deitava a serra para ver o sol nascer. E ficava eu e ela vendo a serra adormecer. E me deitava a serra para ver o sol nascer. E ficava eu e ela vendo a serra adormecer. Por aqui já foram muitos projetos que você participou. Carnaval Paz na Rota das Artes, Alguns projetos em Mossorói, sempre levando a arte, Sempre levando a poesia, a música. O ano passado, eu viajei o Nordeste todinho no projeto chamado Rodovia Nordeste de Teatro, com uma companhia de Mossoró, chamada Pessoal do Tarará. E para mim, assim, conhecer o Nordeste, de ponta a ponta a gente percorreu mais de 7 mil quilômetros, com patrocínio do BNDES, Banco do Nordeste. Para mim foi uma riqueza enorme, assim, porque conhecer a própria região. E o Nordeste, ele... O próprio Nordeste já é, assim, uma grande... É um disparate, assim, vamos dizer. Você chega no Maranhão, você ainda vê as casinhas, ainda com aquele aspecto indígena. O Rio Grande do Norte eu já acho um pouco até mais evoluído nesse sentido, né? Mas, assim, cada estado tem uma coisa diferente, uma riqueza diferente, cultural. Você vê o Pernambuco, você tem o Maracatu, você tem os movimentos ainda muito de raiz. E é uma maravilha. A história está sempre permeando e brotando. Pois é. Bom, para nós foi uma honra, um prazer muito grande. A gente quer te agradecer imensamente, porque o Zelito é amigo de infância do Lima, meu esposo, que é o nosso cinegrafista nesse momento. Então, esses daqui têm histórias para contar. E para a gente encerrar, vamos mostrar mais uma musiquinha aí, bem bacana aí, para a gente mostrar para Goiás, para Jatais. Vamos, 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 deixa eu ver aqui. Ah, tem uma coisa que eu estou fazendo. Cantando de sertão afora, sem temer a nove hora dos governos. Faiscando como chama de fogueira, no braseiro do milagre das promessas. Anunciando a chegada dos invernos, o louva a Deus com suas antenas de fiapo, sintoniza o canal da nuvem cheia, balançando a cabeça na geringonça do corpo. E a dancinha dos seus olhos verdes simboliza a bendita prece que se reza, sertão adentro, sertão adentro. O bravo sertanejo agarrado de fé nas contas do rosário repentista. Por sete verões seguidos procurou as cores do arco-íris na imensidão cinza do céu. E das profundezas do seu cérebro, quase batido as botas, perdido na manhecência das incertezas, ele buscou uma saída na última página do seu manual de sobrevivência. Prepare isso gentilmente e ordenou-lhe o escrito. Misture as pedras do riacho, as folhas da jurema seca, as raízes e as flores silvestres mais formosas. Misture tudo e deixe na fervura. Depois da infusão, tome a poção num gole só. Aquilo foi rasgando-lhe as tripas e seu coração valente estremeceu de tédio. Mas quando o caldo quente bateu na boca do estômago, esfriando no quintal de suas vísceras famintas de pão e arte, por todo o sertão se fez sustento. Por onde se passa, esse é o falatório do povo. O falatório do povo.